Aê, esse é meu marido DJ KS, aí filha da puta, bate continência com o moleque que tá pica, toca pica nas piraia Esse é o DJ KS, porra DJ Negresco, caralho Figura mais uma porra, 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 porra Porra, 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 porra Os amigos tá pedindo, pai, mole, mexe o bum Os amigos tá pedindo, pai, mole, mexe o bum Pai, 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 mole, mexe o bum Pai, mole, mexe o bum Os amigos tá pedindo, vai mole, mexe o bum Os amigos tá pedindo, vai mole, mexe o bum Mée, mô lê, mexe o bum Mée, mô lê, mexe o bum Votas profetas Continuem E aí